Presidente, deputado Gonzaga Patriota, senhoras e senhores parlamentares, é impossível a gente começar aqui falando depois do Brasil e Alemanha, sem dizer ao povo brasileiro que isso acontece. Acontece e nós temos que tocar a bola para frente. Nós valorizamos e apoiamos a seleção brasileira, e aqui nessa tribuna várias vezes eu defendi a Copa do Mundo e continuo defendendo. Acontece e nós temos que valorizar agora, quem sabe, o terceiro lugar. Mas eu quero, senhor presidente, dizer que na semana passada eu percorri 2.100 quilômetros. No dia 3 de julho participei da inauguração do Centro de Cirurgia Oftalmológica do Hospital de Palmeiras das Missões. No dia 4 de julho estive em Santo Antônio das Missões, para a entrega de uma emenda... Após Santo Antônio das Missões me desloquei ao município de Santo Ângelo, onde também ajudei o hospital, a Associação Hospitalar de Caridade, através de uma emenda parlamentar. No dia 5 de julho participei de um importante evento da BBC Saúde em Chapecó, Santa Catarina, onde realizei palestras sobre práticas integrativas em saúde para 800 pessoas, em torno de 500 gaúchos e 300 catarinenses. Após visitei a empresa que trabalha com saúde quântica, que trabalha com colchões quânticos, mantas quânticas, em São Carlos, Santa Catarina. Aliás, eu quero parabenizar o meu amigo Alberto, que é o proprietário dessa empresa, que está fazendo a grande revolução no Brasil na área da saúde quântica. Eu que trabalho no mundo holístico, que defendo as práticas integrativas em saúde, nós temos que conhecer cada vez mais esses trabalhos que visam a saúde pública das pessoas e, acima de tudo, que visa o bem-estar sem remédio e com facilidades, como é o caso dessa manta quântica, que já está comprovado cientificamente, que ajuda para que as pessoas façam prevenção das doenças e não fiquem doentes, como nós temos no Brasil, um exército de gente com doenças psicossomáticas que têm aumentado cada vez mais. Por isso eu defendo as práticas integrativas em saúde e também tenho conhecido muitas experiências nessa área que são extremamente importantes para que possamos, quem sabe, diminuir os remédios, diminuir a farmácia e as pessoas terem mais vida e mais saúde. Então, foram 2.100 quilômetros rodados.